Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Já é o 34º mês que o governo Sartori parcela o salário dos servidores. Hoje, apenas 23% do funcionalismo público gaúcho recebeu. Hoje o governo está pagando até 1.300 reais, que atinge uma porção muito pequena. E a nossa categoria está extremamente empobrecida. E o grande questionamento, aqueles que não receberam nada de salário, como vão para as escolas a semana que vem desenvolver o seu trabalho? Nós estamos devendo muito para o Barri Sul, nós estamos apelando para cheque especial, para consignado, crédito diminuto, nós estamos pagando para receber o nosso salário. Estamos no pior empobrecimento da nossa base dos últimos 30 anos. Para protestar contra os ataques do governo Sartori à educação pública, a categoria realiza desde julho uma caravana pelo interior do Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 1.200 escolas foram visitadas. Para barrar a mobilização, o governador do MDB, que concorre à reeleição, entrou na justiça. Bom, na verdade, nós estamos fazendo a caravana, o papel do sindicato, visitando a base da categoria. E a campanha do Sartori tentou, por mais de uma medida, tentar impedir recolher nossos materiais. E na sua terceira tentativa, o juiz acolheu parcialmente e nos restringiu que não circulássemos dois materiais, dos quatro ou cinco que nós estamos distribuindo dentro das escolas. Nós achamos que isso é uma tentativa de cercear. Ao invés de coibir, a medida tomada por Sartori causou maior disposição da categoria para continuar lutando. Os professores estaduais decidiram, em assembleia, realizar um dia de greve na quinta-feira que vem. No dia, um ato será realizado em frente ao Palácio Piratini. As portas da sede da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustível, ANP, a denúncia da entrega do patrimônio nacional ao capital externo. O governo espera arrecadar seis e poucos bilhões de reais. O que está em jogo nessas reservas são quase 13 trilhões de reais. É uma entrega sem limite. O que está ocorrendo é um crime nessa pátria. É um crime que qualquer sociedade mais séria, essas pessoas que estivessem propondo isso, já estariam presas faz tempo. De acordo com a avaliação dos petroleiros, o valor pago pelos consórcios liderados pela Exxon e Shell para adquirir as áreas de pré-sal no leilão de hoje é muito abaixo do que está sendo praticado no mercado internacional. O potencial é de mais de 17 bilhões de barris que está em jogo. O interesse das multinacionais nesse leilão será muito grande, porque o preço do barril do petróleo atingiu essa semana 82 dólares e a tendência é subir. É o que está posto aí, a entrega das nossas riquezas, a preço de banana. Pelo bônus e pelos royalties que a União pretende arrecadar, está saindo pela estimativa a 40 centavos o barril de petróleo. Só para você ter uma ideia do potencial que são esses campos e o que o governo está fazendo com essa nossa riqueza. Uma luta que não interessa apenas aos trabalhadores da Petrobras e subsidiárias. A audiência foi solicitada pelo ministro Ricardo Lewandowski, autor da liminar que considera inconstitucional o Estatuto das Estatais, lei sancionada por Michel Temer em 2016, que libera a venda de ações das empresas públicas sem limite de cotas. O Supremo determinou que qualquer negociação do gênero deve passar pela aprovação do Congresso Nacional, mas alguns setores que já estavam à venda não foram enquadrados na nova regra. Um exemplo são os campos de petróleo do pré-sal. Quatro deles foram leiloados nesta sexta-feira. Os representantes dos trabalhadores da Petrobras afirmaram que foi mais uma entrega a preço de banana. O governo golpista vendeu agora, acabou de arrecadar pelos campos, 6,8 bilhões, né? E, na verdade, os campos, segundo o petróleo, é 82 dólares, está valendo 5,4 trilhões, né? Então, só para a população saber o tamanho da entrega que foi feita hoje de reserva de petróleo. Os trabalhadores da Eletrobras denunciaram a venda das distribuidoras por apenas 50 mil reais, como exemplo de desvalorização do setor. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.